Fala galera, o Russell Plane aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui a pedidos de vocês jogando de Giganotossauro. Eu estou aqui com o Kill, que ele já está spawnando aqui de Giga, a gente está em uma das áreas mais perigosas aqui do Ark e eu estou muito pensativo em relação a querer entrar dentro do oceano aqui, porque eu sei que tem Mossasauros e vários outros répteis aquáticos. Eu queria dar uma olhada para ver se o nosso Giga aguenta algum desses répteis aqui, mas eu não tenho nenhum aqui por enquanto. Será que o Giga dá conta do Mossasauro o Kill? Acho que dá. Caraca, achei um bolinho de répteis aqui, é tipo um Megalodon, não, não é um Megalodon não, é um Mossasauro eu acho, cara. Ele está andando com um monte de arraia, parece que as raias estão atacando ele, eu acho. Só que não dá para pegar ele, infelizmente. Ih, melhor eu sair daqui, vai sobrar para mim. Kilden, cadê você? Vem aqui, preciso de ajuda. Vou atacar aquele trike ali, é. Toma trike. Vou comer ele aqui, ó, pegar a primeira vítima. Opa, já demos um level up aí, ó. Vou apertar F e distribuir tudo em dano. Level 3 a gente tá. Aqui tem mais um trike que a gente pode pegar. Vou atacar o trike aqui, ó. Toma. Deu, ó. Comi aqui o trike. E aí, Gigão, beleza? Ih, já chegou atacando a tartaruga, velho. Essa tartaruga aí é... Ih, deu um gritão nela, né? Nossa, como é que tu faz isso? Como é que faz isso? De jeito bom. Ah, é? Eita, olha isso, cara. Feroz. Muito feroz. Tem que comer, mano. Pode deixar para trás. Comida é comida. Beleza, vamos avançar para cá. Vamos em direção à floresta ali. Talvez a gente encontre um titanossauro, não sei. Mas vamos para cá, ó. Vamos reto aqui. Bora. Vem, me siga. Vai lá, mamãe. Bora lá. Vamos por aqui mesmo. Tem que pisar nesses dinossauros. Coitado deles, né? Olha o tamanho da gente comparado ao para. O para não é nada. Bora lá, então. Vamos seguir reto aqui. E entrar naquela florestinha ali, ó. Eu acho que a gente vai encontrar alguma coisa legal. E lá no fundo está a neve. As montanhas de neve. É interessante também a gente ir para lá. Acho que vale mais a pena ir reto mesmo. Vamos reto. Opa, eu pei de novo aqui. Deixa eu distribuir em dano. E vou derrubar essas coisinhas aqui, ó. Vou dropar no chão, peraí. Deu. É que senão a gente fica muito pesado. Eu achei um jacaré aqui, crocodilo. Eu não lembro o nome. É sarcoxuxus? Eu não sei. Eu não lembro o nome desse dinossauro. Onde é ele aí? Deu uma mordida no rabo dele. Começa. Aí, ó. Boa. Aí. Vamos dar ré aqui para ir em direção àquela montanha de neve. Porque o Giga é que nem no The Isle aqui. Tem que manobrar. É um caminhão. Bora lá aqui, ó. Vamos reto aqui, ó. Ih. Quero ver a gente atravessar essa floresta. Vamos ter que derrubar um monte de coisa. Vou dropar algumas coisinhas para não ficar pesado. Vamos reto. Toma, eu tô passando. À medida que a gente anda, a gente vai derrubando as armas. Aí, ó. Consegui passar. Vamos por aqui, ó. Será que ali dentro da floresta tem alguma coisa? Aqui? Desse lado? Tem raptors. Talvez um alfa a gente pode encontrar, né? Opa, aqui tem um... Realmente sim. Beleza. Aqui tem um... Um dilo. Já peguei ele. Pera que eu vou dropar um monte de coisa aqui, ó. Sempre assim, à medida que a gente anda na floresta, vai ter que apertar F e ir dropando. Senão a gente vai ficar pesado. Da REC, deu ruim aqui. Deu ruim. Tá difícil. Aí, boa. Manobra o caminhão aí. Aí, eu consegui. Caraca, quase caí. Corre, corre. Vamos por aqui, ó. Ih, pulei. Ali tem um... Um jacarezão ali, ó. Um crocodilo. Bora pegar ele. Pera aí. Tô cheio de coisa aqui, de novo. Pra variar. Pega ele. Isso, boa. Isso aí, Kilder. Vamos por aqui, ó. A gente pode ir costeando a costa aqui. É melhor. Porque daí a gente consegue chegar sem ter que entrar no meio da floresta. Daí a gente já chega na neve ali. Caraca, essa tartaruga é forte. Na verdade, a gente não dá tanto dano se a gente morde ela por cima. Tem que tentar acertar a cabeça dela. A outra tartaruga tá com raiva ali. Eu acho que eu ataquei, hein. Nossa, eu devo ter atacado a mulher dele. Coitado. Vamos lá, Kilder. Tá machucado, hein. Bora lá. Vamos por aqui. Estamos chegando quase. Nossa, tá muito branco, sério. Kree. Flashbang. Vamos aí, Giga. Olha o tamanho que a gente é comparado às árvores. O Giga é muito alto. E ali já temos um Saurópode. Dá pra gente atacar ele. Vamos atacar esse Saurópode. Vamos ver se a gente consegue derrotar ele rapidamente. O coitado ficou preso ali, ó. Grita pra ele. Ameaça. Boa. Vai lá, vai lá. Morde ele. Tá empurrando. Acho que a habilidade dele é empurrar mesmo. Eu lembro. Aí, ó. Rapidamente conseguimos eliminá-lo. Vamos comer agora. Se alimentar. Vamos dar a rézinha aqui. Ih, tô pisando. Manda bicho aí. Opa, opamos de novo. Aperta F. E dessa vez eu acho que eu vou colocar em... Deixa eu ver. Não, vou colocar em dano. Continuar colocando aqui. Eu acho que era bom a gente colocar em peso, né. Porque... A gente tá ficando lerdo muito rápido. Aí, ó. Perfeito. Vamos comer esse trike aqui, ó. Vem trikezão. Toma aí os trike. Ah, muito facilmente. Muito fácil. Vamos por aqui. Já estamos chegando aqui na neve. Será que a gente vai tomar dano na neve? Pode ser que sim, né. Eu acho que não. Será? Cara, eu acho que... Esse lugar spawna muito desses jacarés aqui, eu percebi. Já tem outro aqui, ó. Nesse mini lago. Ih, eu tô ferido um pouco aqui, pelo que eu tô vendo. Vocês podem ver que aqui na cabeça do Giga tá meio que ferido. Que estranho. Aqui, ó. Não sei. Ou é o... O pingo de sangue dos inimigos. Ei. Vamos atacar essas águias aqui, ó. Tão muito de boas. Enfrente o Giga. Toma. Tá aquela forte? Não, não é tão forte. Vai caçar os pombas aí. Caraca, spawnou um monte de dinossauros ali, tu viu? Cheio de escorpião e estego. Olha lá. Caraca, quanto bicho. Nossa, tem estego e escorpião. Nossa, faz a festa aí. Faz a festa. Faz a limpa. Deixa eu morder esse escorpião aqui. Mas eu acho que esse escorpião vai deitar a gente. Tem que cuidar. Acho que ele tem veneno, alguma coisa. Não tem, né? Ou tem? Tem veneno. Mas é inútil do Giga. Ah, tá. Então, beleza. Tá tranquilo. Caraca. Derrotou quatro estego-sauros. Ih, cheio de cachorro aqui, ó. Vita pra eles. Sai daqui, ó. Tô desesperado agora. Não sabe o que fazer. Caraca, chutou o bicho. Voou 500 metros. Bom dia, outro aqui. Ih. Olha onde eu joguei aquele lá, ó. Joguei pros moçassauros se alimentarem. Ficou travado no ar. Começou a nevar. Parou de nevar. E agora o cara... Agora para de nevar. Se tu passa aqui, tá chovendo. Se tu passa pra cá, tá nevando. E aqui no meio, para de nevar e chover. Oh, que isso. O cara tá me atacando aqui, ó. Nossa, pela retaguarda. Que isso. Não vem de frente. Toma, é isso que dá me atacar. Ah, assa. Beleza, já tô ficando lerdo de novo. Já upei. Colocar mais dano aqui. Cria. Agora eu peguei uma de coisa. Tô que dropar tudo. Alfa-Raptor. Alfa-Carno. Dois. Alfa-Carno? Isso. Onde? O reto. Reto? Não tô vendo nada. Me segue. Caraca, eu tô vendo. Três? Alfa-Carno. E um Carnotauro maior. O que é aquilo? E um Alossauro. Alossauro. Ele tá lutando com os... Vamos lá, vamos lá. Nossa, tô afundando aqui. Ih! Ih, tá tenso agora. Ih, cuidado. Tem um bicho atrás de nós. Caraca, tá cheio de Megalodon. Cinco, seis Megalodon atrás de nós. Aí, ó. Eu não sei como é que o giga não tá congelando. Caraca, eu me buguei aqui. Nossa, eu me buguei. Não! Eu tô preso. Eu não acredito que a gente vai ser derrotado. Dá a volta, dá a volta. Eu tô dando a volta, dando a volta. Ah, tá. Caraca. Eu não acredito que ia ser derrotado por um bloco. De gelo. O Megalodon aqui, ó. Vai pra lá, Megalodon. Não ataca eles. Espera, eu tô chegando. Vou te ajudar. Aí, ó. Caraca, o que é esses símbolos da cabeça deles? Não, não. É um bando. Ah, pode crer. Tá, e esse gigantão é o quê? Não é um... É um símbolo no tirano. É um dono no tirano? Isso. Caraca, eu vou enfrentar tudo isso aí, ó. Vou gritar pra eles. Sai daqui. Caraca, nem gritando ele se amedronta. Opa, tá baixando minha vida. Agora tá tendo só coisa. Ah, foi fácil. E o tirano que ele chama? Não, não, não tirano. Confundi. Ah, tá. E o tirano? Isso, ele faz o tirano que tá perto dele e fica mais forte. Massa. Peraí, volta, volta não. Ah, tu coitado. Vamos deixar ele livre. Vamos deixar ele pra contar a história pros outros. Só dar um grito pra ele ficar esperto. Isso aí, ó. Fica esperto aí, rapá. Vamos deixar só tu vivo aí, ó. Pra contar pros outros. Ah, ali o megalodon ali, ó. Tão vendo eles agora. Peraí que eu vou apertar F. Vou dropar outras coisinhas aqui. Dá. Mamute. Será que os mamutes são fortes? Não contra o giga, claro. Toma. Toma esse mamute. Cree. Tá aguentando porrada esse mamute. Só que não foi o suficiente. Olha o que eu achei ali em cima. Ali tem o alfacarno. Aqui em cima tem o alfacarno. É o alfacarno mesmo. Ali, ó. Será que ele é forte? Vamos ver, então. Vem, alfacarno. Tô atacando ele. Ih, rapá. Ih, ele nem tomou dano ainda. Cuidado. Ele tá tentando te derrubar, hein. Tô atacando ele pelo rabo. Ih, deixa eu morder as árvores aqui que eu tô atrapalhando. Fica dando ré, boa. Isso, dá ré. Tu já tá com sanguinho aqui que eu tô vendo. Tô preso. Tá preso? Peraí. Deixa eu morder ele aqui, ó. Vai pra lá. Não ataca a minha fêmea. Ih, caraca. Tá dando ré agora e vou cair nessa montanha, pelo visto. Pode crer. Caraca, ele não... Aí, consegui eliminar. Crie o pei agora muito, agora. Deixa eu ver. Caraca, eu pei três leves, pelo visto. E ganhei um monte de comida também. Vou comer tudo aqui, ó. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Não se esqueça de falar aí os próximos dinossauros, bosses ou qualquer coisa que vocês querem que a gente jogue aqui no Play as Dino. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau!